Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa terceira semana da matéria de segurança, meio ambiente e saúde. Nessa semana vamos estudar EPI. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês façam a leitura da apostila, assistam à videoaula e leiam também as normas regulamentadoras que estão sendo citadas. É importante juntar essas três ferramentas, esses três recursos para que vocês possam ter uma visão mais ampla do assunto. Vamos começar falando de EPI, Equipamento de Proteção Individual. O EPI está descrito na NR6. Mais uma vez, faço questão de mostrar para vocês o livro das normas regulamentadoras e chamar a atenção para que vocês façam a leitura minuciosa da NR6. Antes de falarmos de EPI, é importante falarmos do que vem antes do EPI, porque você não vai pedir para comprar um EPI assim que você visualizar um agente ambiental presente no local de trabalho. Você vai pensar logo em controlar o risco na fonte. Imagine que existe ruído, existe uma máquina que emite ruído. Você vai, em primeiro momento, tentar eliminar o ruído na fonte, através de uma proteção de máquina, de um enclausuramento da máquina, a fim de reduzir a emissão de ruído que sai dessa máquina. Se ainda assim o ruído se mostra excessivo no local de trabalho, aí você vai tentar controlar o risco na sua trajetória, ou seja, fazer uma parede, um biombo protetor, uma casa de máquinas, tirar aquele agente ambiental do local de trabalho. E se ainda assim chegar ruído excessivo no local de trabalho, aí você vai pensar no EPI, como por exemplo, o protetor auricular, que esse aqui é de inserção. Existem vários modelos, existe tipo concha de inserção. A questão desse tipo de EPI aqui é que ele é anti-higiênico pelo fato de o trabalhador esquecer muitas vezes de lavar as mãos e lavar o EPI antes e após o uso. E também quanto à forma correta de usar. É preciso abrir um pouco a boca e depois inserir, porque se você insere com a boca fechada, sente dores muitas vezes no ouvido. Então, saindo dessas proteções na fonte, na trajetória e no trabalhador, vamos focar a proteção no trabalhador, que é o EPI, o equipamento de proteção individual. Em primeiro lugar, para ser um EPI é preciso ter um CA, que é o certificado de aprovação. Todo EPI tem o número do CA de forma legível e aí você tem o CA e o número do CA. É importante você checar no site do Ministério do Trabalho se esse CA realmente está válido e para que serve esse tipo de EPI. Então, só é um EPI se houver CA. Alguns estudantes questionam a questão do uso da cinta lombar. A cinta lombar, até hoje, não tem CA aprovado pelo Inmetro e Ministério do Trabalho. Portanto, não é um EPI. Mais uma vez, só é um EPI se houver CA. O EPI é individual, não é coletivo. É preciso ter uma ficha de EPI, um registro do EPI. E agora vamos falar das responsabilidades. Nós temos, por um lado, o empregador. O empregador é responsável por comprar o EPI, fornecê-lo, substituí-lo sempre que danificado e o trabalhador, por sua parte, é obrigado a usar, conservar, guardar e zelar pelo EPI. Então, nós vemos aí responsabilidade compartilhada, tanto do empregador quanto do trabalhador. Lembrando que o EPI não evita o acidente. O EPI atenua, reduz a lesão em caso de acidente e é obrigatório. Nós temos vários tipos de EPI. Temos EPIs para a cabeça, por exemplo. Capacete contra impactos de objetos que vêm a cair. Capacete para quem trabalha com eletricidade. Então, são capacetes diferenciados, a depender do agente que está presente no local de trabalho. Temos o capuz para o frio, temos os óculos contra partículas volantes, óculos contra radiação ionizante, contra radiação ultravioleta. Nós temos protetor facial e máscara de solda. Vamos visualizar agora alguns desses EPIs para a cabeça que eu falei para vocês. vocês. Vocês têm aqui o capacete contra objetos, contra quedas de objetos sobre a cabeça do trabalhador. Você tem aqui um protetor facial contra partículas volantes mecânicas, uma máscara de solda para o operador de solda. Temos um óculos também de proteção aqui contra partículas volantes. Então, aqui são alguns exemplos, poucos exemplos, que mostram os EPIs para a face e para a cabeça. Agora, vamos falar de EPI para proteção auditiva. Eu já falei para vocês do protetor auricular. Tem o tipo concha, que eu não tenho aqui, e o protetor de inserção, que eu já falei para vocês, as dificuldades que é quanto à higienização e quanto ao uso correto. No entanto, o trabalhador precisa ser capacitado, treinado, orientado. E esse é um papel do profissional de segurança do trabalho, orientar o trabalhador quanto ao uso. Nós temos também o EPI para proteção respiratória. Temos a peça semifacial filtrante PFF1, que é contra poeiras e névoas. PFF2, poeiras, névoas e fumos metálicos, que são aqueles fumos provenientes da atividade com solda. PFF3, que é contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Nós temos a peça, um quarto facial. Nós temos respirador de adução de ar, tipo máscara autônoma. Agora eu vou mostrar para vocês alguns desses EPIs que eu acabei de falar. Você tem aqui, esse EPI aqui, que é um respirador, tipo máscara autônoma, para quando o local de trabalho apresentar concentração de oxigênio igual ou inferior a 12,5%. Então, um local desse apresenta atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. É preciso uma proteção das vias aéreas desse trabalhador. Você tem aqui, respirador, um quarto facial com filtros. É importante verificar o tipo de filtro. Você tem aqui o filtro, deixa eu verificar, esse filtro é contra vapores orgânicos. Então, não adianta ter a peça facial em um filtro inadequado. É preciso saber o agente ambiental que está presente no local de trabalho, se é poeira, se é fungos metálicos, se é vapores orgânicos, que é tipo cola, tinta, solvente e vernizes e colocar o filtro adequado para proteger o trabalhador do agente ambiental que está presente no local de trabalho. Então, observem que não é simplesmente fornecer o EPI. É preciso fornecer o EPI adequado ao uso e treinar o trabalhador. Temos outros modelos aqui de respiradores. Um respirador menor que veda mais, um outro respirador mais simples. Isso varia conforme o preço, varia conforme o fabricante, mas a eficácia, a eficiência deve ser a mesma para todos os tipos de EPI. Nós temos também um EPI para a proteção do corpo, do tronco, que são as vestimentas. De vestimenta, a única coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma calça para agentes frios. Desse mesmo material, nós temos uma japona térmica para membros superiores. E falando de exposição ao frio, eu tenho também a luva para o trabalhador que está exposto ao frio. Nós temos também o capuz ou balaclava. Então, o trabalhador que está exposto ao frio precisa de EPIs que protejam ele da insalubridade proveniente do frio. Nós temos também vários tipos de luvas. Aqui em nossa mesa, nós temos a luva nitrílica, que é para produtos químicos, água sanitária, produtos de limpeza. Temos uma luva de vaqueta, que ela é mais molinha, para agentes mecânicos, para pegar palete, mercadorias. Nós temos luva de alta tensão, e aí precisa verificar se ela está realmente com o prazo de validade em dia, se não há rachadura, se não está ressecada, porque isso vai reduzir a capacidade que a luva tem de proteger o trabalhador. Além da luva de alta tensão, é preciso uma luva de cobertura de vaqueta. Então, é preciso EPI adequado. Nós temos também uma luva de borracha, muito comum para o trabalhador que está exposto ao agente biológico. Aquele risco que nós vimos na semana 2, na segunda semana. Então, para quem trabalha com lixo urbano, é preciso estar protegido também. Temos várias luvas. Temos uma outra luva aqui, que é contra agentes mecânicos, ou seja, para quem pega também madeira, para quem pega peso, para quem levanta palete. Temos luva de raspa de couro, que é contra agentes abrasivos, quentes, químicos, escoriantes. Quentes, melhor falando, escoriantes. Então, é uma luva também muito resistente. Temos uma outra luva aqui também resistente, semelhante à vaqueta, para materiais abrasivos, para materiais mecânicos, para quem pega palete, mercadoria, caixotes. Então, alguns exemplos de luvas de proteção para os trabalhadores. Nós temos também a proteção dos membros inferiores, que são as calças que eu já falei para vocês, meia térmica. Nós temos os sapatos. Desse lado daqui, nós temos alguns exemplos de sapatos de segurança. Temos uma botina cano curto e uma botina cano longo. Se o local é muito úmido, lógico que vai se usar uma botina cano longo, ou se o local é alagadiço, se é um ambiente rural, por exemplo. E aqui nós temos a cano curto, temos um sapato também de cadarço. Alguns sapatos de segurança possuem biqueira de aço, para evitar que os pés do trabalhador sofram uma lesão, em caso de queda de alguma mercadoria. Se o trabalhador executa sua atividade em ambientes frios, é preciso uma biqueira de composite, porque aço e frio vai ser muito complicada, porque vai congelar os pés desse trabalhador. Então, até a biqueira, a proteção do calçado de segurança precisa ser adequada ao risco ao qual o trabalhador está exposto. Legenda Adriana Zanotto